As redes sociais que fizeram foi fazer com que o gatekeeping deixasse de existir às pessoas. E eles disseram, não é bem assim, não sei o quê. Não? Eu digo, em Portugal então o fenómeno é exponencial. Somos tão poucos que o fenómeno torna-se ainda mais exponencial. Ah, mas o que é que queres dizer com isso? Eu disse, eu se quiser, se me esforçasse para isso, eu tenho a certeza que numa semana era o máximo tempo que eu tomaria até ter o número de telefone do Presidente da República. Não o tenho, mas demoraria uma semana. E eu disseram, ah, é possível prestar um jantar. Agora estão-me a dever um jantar. Eu não vou utilizar o número do Marcelo, mas estão-me a dever um jantar. De facto. E a verdade é essa, tipo, esta ideia de que o acesso, o gatekeeping do acesso, a ideia de eu sou o gatekeeper daquela pessoa, já não existe. Mesmo que a pessoa não queira, ela está sempre suscetível. Há um tipo que é um fenómeno engraçado nesse aspecto. que funciona quase ao seguinte, que é, ele bebe muito das redes sociais, ele é altamente vulnerável e penetrável às redes sociais, ele sabe que é, e escolhe não estar lá, mas está. Por exemplo, o Ricardo Luís Pereira. Não, 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 é um estar não estando. Ele é afetável àquilo, ele é afeto àquilo. Mesmo os conteúdos que eu faço, agora o que ele está fazendo, o gente não sabe estar, as consequências e as ramificações do conteúdo que eu faço em televisão têm que acontecer ali e têm que existir dali, não é? Portanto, não há intocáveis. A intocabilidade passou a ser uma não existência a partir deste nome. E foi nesse dia, com o fenómeno do Jorge Lucas, que eu disse, é isto que eu tenho que fazer.